Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós convidamos a todos, neste momento, para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, que será entoado pela cantora Vanusa, acompanhado pelo músico João Bemol. E o sol da liberdade, em raios fúgidos, brilhou no céu da pátria, nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teu seio, Oh, liberdade, desafie o nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança até a dança. Sem teu formoso céu, risonho e lívido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, és risonho e lívido. Sim, teu formoso céu, risonho e lívido, a imagem do cruzeiro. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil é tu Brasil. Oh, pátria amada. Deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, oh Brasil, florão da América, Iluminada ao sol do novo mundo. Que a terra mais arrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Agradecemos a presença da cantora Vanusa. Nós gostaríamos de registrar também a presença do senhor Flória Madruga, presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas dos Legislativos, das quais o Instituto do Legislativo Paulista faz parte. Ouviremos a palavra do senhor Roberto Eduardo Lamari, presidente do Instituto do Legislativo Paulista.